ELEIÇÕES DO SANTOS 2014 Eleições do Santos 2014, você decide? Aqui, o Boc News realiza uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube no pleito que acontece no próximo dia 6 de dezembro. Essa é uma forma do Boc News ajudar você, sócio que pode votar e ao torcedor que acompanha o clube saber um pouco mais das propostas e o que pensam os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Dessa vez, nós vamos conversar com o candidato da chapa Santos Vivo, José Carlos Pérez. Muito obrigado pela entrevista, candidato. Obrigado a você, Douglas. Obrigado ao Boc News e a todos aí. Essa recepção muito boa que nós recebemos aqui. Só lembrando que todos os candidatos terão direito a 5 minutos a responder uma questão que foi levantada dentro de uma enquete realizada pela Enfoque Comunicação e também, dentro desses 5 minutos, vão falar sobre seus projetos e propostas. Sendo assim, os 5 minutos do candidato José Carlos Pérez, da chapa Santos Vivo, começam a contar a partir de agora. Candidato, dentro dessa enquete realizada pela Enfoque Comunicação, divulgada no jornal Boc News, os torcedores do Santos colocam dois pontos como prioritários. Sanear as dívidas do clube e montar um time competitivo. Esse é realmente um grande desafio. Como a chapa Santos Vivo, como o senhor, pensa em fazer, o que fazer, para resolver essas duas questões? Muito bom. Antes de mais nada, meu nome é José Carlos Pérez, eu tenho 66 anos, tenho 36 anos como sócio do clube, eu sou remido, duas cadeiras cativas, já trabalhei pelo Santos algumas vezes, né? E algumas realização. Como histórico, eu criei a subsede de São Paulo, né? A subsede que fez mais de 12 mil sócios na época. Fui diretor da Federação Paulista de Futebol, defendi o Santos na Federação Paulista também. Também, além da subsede, sócios, que nós fizemos 12 mil, nós tivemos a unificação dos títulos brasileiros. Os títulos brasileiros, eu poderia explicar um pouquinho rápido, foi de 1959 a 1970, o período, o Santos ganhou seis títulos brasileiros que foram esquecidos pela CBD e pela CBF. Num trabalho muito forte, junto com o Di Cunha, conseguimos trazer para o Santos seis títulos brasileiros. Aliás, tem um candidato que fala que é o maior campeão do Santos. Eu trouxe seis títulos brasileiros, quer dizer, apesar que foi de Pelé, Coutinho, etc., e ganharam esses títulos, né? Nós tivemos também o setor Visa, eu trouxe para a Vila Belmiro, que não era para ficar embaixo, o setor Visa era para ficar em cima, lá no retão, né? Mas algumas pessoas foram contra e a gente acabou fazendo embaixo mesmo, e tirando um pouco da pressão que a torcida exercia sobre o time adversário quando jogava na Vila Belmiro. Fizemos também o Santos Tour, para quem não sabe, eu montei o Santos Tour. Quem também montei foi os consulados, que hoje eles mudaram o nome só para dizer que não era meu projeto. Os consulados, que hoje são embaixadas, fui eu que montei no Santos. E, por último, o G4 Aliança Paulista, que foi um trabalho que nós fizemos como diretor da Federação Paulista. Eu cuidava dos quatro times de São Paulo e aí saiu numa peixada aqui em Santos, uma recepção que nós fizemos lá no CT. Começamos a trabalhar os clubes e hoje nós temos o G4 Paulista, do qual nós trouxemos alguns bons patrocínios para o clube, como o Brahma, Coca-Cola, etc. Fora isso, além de licenciamentos, vários licenciamentos, também a gente conseguiu a negociação do Campeonato Paulista de 2010 a 2015. Então, foi isso que a gente fez. Vou falar um pouquinho da dívida. Sobre a questão da dívida, eu queria fazer uma observação. Não dá para aprofundar essa questão da dívida, porque é uma caixa preta e ninguém sabe quanto o Santos deve. O presidente diz que é 100 milhões, cerca de 100 milhões. Aí, no conceito, dizem 350. A mídia fala que é 80. Então, são números divergentes e que nós só saberemos quando fizermos em janeiro uma auditoria. Primeiro, fazer um do de diligência para chegar nos números de dívida e pagamento. E depois, uma auditoria para saber para quem nós devemos, por que devemos e desde quando devemos. E uma outra questão, estou sendo um pouco rápido, mas a questão do time forte. Nós temos que equalizar a questão da dívida e ter um time forte, aproveitando mais a base, contratando com muito critério. Cada centavo do Santos, a gente vai trabalhar com bastante critério para que não aconteça o que aconteceu nessa última gestão, com contratações como de 50 milhões e que não acabou dando resultado. Vou falar um pouquinho do licenciamento. Nós, ao mesmo tempo, para se pagar a dívida, temos que buscar novas receitas. As novas receitas, elas estão muito em cima de patrocínios, de povoar a Vila Belmiro. Hoje, nós recebemos uma média de público muito pequena. Para quem não sabe, no campeonato de 2013, o Santos ganhou R$ 800 mil de renda líquida o campeonato inteiro e mais R$ 800 mil numa partida em que deu R$ 8 milhões e nós vendemos por R$ 800 mil. Então, o Santos ganhou R$ 1 milhão e R$ 600 mil, o que não paga nem o elenco de um mês apenas. Então, a bilheteria é esquecida no Santos. Quando você fala em Vila Belmiro de fazer uma reforma ou de... Agradecer essa candidata, o tempo acabou. Quero agradecer aqui o candidato José Carlos Pérez, da chapa Santos Vivo, pela entrevista e pela visita aqui na BocNews TV. E você acompanha todos sobre a eleição do Santos Futebol Clube, as notícias da Baixada Santista do Brasil e do Mundo, no nosso canal. Não perca nenhuma informação em bocnews.com. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.